Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, vamos continuar com a nossa campanha de Europa Universalis 4 aqui no canal do Aki, mais um prazer ter vocês comigo, deixa eu trazer esses caras pra cá e na verdade deixa eu até dar uma olhada aqui, perfeito, você vem pra cá e você vem pra cá o que eu tô fazendo aqui? Simplesmente lutem, tá? Eu quero pegar grana desses caras eu tenho que vir pegar esse lugar aqui, deixa eu colocar pra Polônia e ir lá Polônia, você pode ir lá, por favor? Eu não sei exatamente o que você tá fazendo e isso aqui fica pra Smolensk, talvez isso aqui pra Smolensk, isso aqui pra Smolensk e isso aqui também talvez pra Polônia, vai, ok então Polônia pega isso aqui, etc, eu já peguei esse lado aqui e eles se viram 22 só de War Score é bem pouco, War Score é bem pequeno, você não quer me dar acesso, é sério isso tá, deixa eu ver se eu vou pedir acesso de você você me daria acesso militar, perfeito, deixa eu voltar esse cara, deixa eu tique mensal perfeito, vou voltar esse cara da Bohemia pedir esse acesso militar aqui rapidinho mano, vai mano perfeito ele me deu acesso militar, deixa eu vir quebrar esse lugar aqui exército, né galera? guerrinha aqui, vamos ver se o lugar é favorável na verdade é, porque é Farmlands, então let's do esse aqui é o melhor líder que eu tenho, é um ótimo líder pelo menos e agora eu tô usando mercenários, esse cara tá muito ferrado super exército em ação, tá galera? super exército em ação, tá? massacre da serra elétrica acontecendo agora aqui, ó primeiro embate, já morreu 630 dos caras eu rolei um 5, o cara rolou um 9, tá? a diferença de roll aqui é gritante, tá? é gritante, mas olha a minha diferença de moral, galera olha a diferença de moral olha a quantidade de dano que eu vou conseguir causar a mais, mesmo ter rolando 4 números abaixo, olha isso olha isso 644, verso 122 646 1026, porque agora eu rolei um 10 e tchau, tchau tipo entenderam o nível? perceberam? como o super soldado tá surgindo eu tenho dó de quem vai lutar com a gente agora, tipo, é de verdade de verdade de verdade, eu tenho dó de quem vai lutar com a gente agora aqui eu tenho sunlight chips sunlight chips eu quero entrar numa batalha aqui vamos ver se eu vou conseguir não perder navios damn it você tem quantos navios aqui? você tem 19 galeões cara, eu vou chamar você eu vou chamar você pra guerra chega não, não sou o desalens não, não chega aí na guerra suécia chega aqui que eu preciso dos seus navios obrigado, é isso preciso dos seus navios preciso muito dos seus navios cara, se eu conseguir passar pra esse lado aqui vai ser maravilhoso ok eu quero bater em retirada aqui na verdade os caras estão se movimentando dia 18 eu posso fugir e eu pretendo fugir não pretendo manter essa guerra aqui não isso que é uma loucura diferença de moral tá ao meu favor na verdade eles conseguem passar não olha eles trazendo todos os navios pra cá olha a quantidade de navios que eu explodi aqui uau vamos lá assim que eles chegarem eu vou bater em retirada menos um navio deixa eu ver como é que eu estou aqui do meu lado tá tranquilo tá tranquilo dá pra segurar que eu embate um pouquinho esse cara aqui é o que tá pior destruir mais um navio lá do outro lado você chega no dia 22 ainda tem mais alguns dias de batalha dia 21 perfeito dia 22 talvez eles vão perder essa batalha aqui galera de verdade eles vão perder essa batalha aqui ó vamos ver se o aumento de de moral não o aumento de moral foi significante você chega no próximo dia não eles não vão perder vão bater em retirada tá vão bater em retirada então olha só eu destruí 10 navios dos caras 10 navios dos caras ok 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 deixa eu fazer isso aqui shift os caras vão brincar aqui um pouquinho se vocês não bloquearem essa região eu ultrapasso eu atravesso eu atravesso ok bloquearam os caras estão saindo vocês estão reparando mais um tique de reparo eu acho deixa mais um tique ali acontecer perfeito eu vou dar de tete aqui nos navios que precisam de reparo pelo menos deveria estar eu estar conseguindo fazer isso não obsoletos mas eu quero você fica aí tá o resto está tudo 100% certo ok vamos massacrar esse navio aqui primeiro se de o threat acabou beleza isso aqui não está fazendo grano suficiente para segurar eu acho deixa eu pôr lá e segurar isso aí também e você venha para cá talvez ué what what ah eu pedi o acesso com você sério é isso fala sério deixa eu fazer isso depois eu cancelo o acesso ali isso aqui já foi deixa eu fazer o tique mensal aqui para recuperar esses caras vamos cancelar esse acesso aqui primeiro os caras bloquearam o meu exército aqui fala sério se não é por nada vai ter um cara aqui tá só para ficar a dica aí para vocês o cara quer ser meu vassalo você realmente acha que você vai conseguir bloquear ele vontade de deixar alguns canhões desse lado tech militar perfeito infelizmente nós não temos inovatividade o suficiente mas vamos pegar tech vamos dar tech up nos canhões beleza perfeito ok sai daqui por favor não sofre atrito aí não ok deixa eu cancelar o acesso como é que está isso aqui mais um tique perfeito agora isso aqui é problemático isso aqui é extremamente problemático deixa eu fazer assim fazer assim só essa vem aqui comigo isso minha querida não calma traga os seus navios para cá obrigado isso isso é disso que nós estamos falando é disso que nós estamos falando peraí que eu gostei da ideia aqui peraí volto aqui boa meus queridos é disso que nós estamos falando fica aqui na verdade deixa eu colocar aqui beleza beleza e esses outros caras venham perfeito por que eu fiz isso galera eu basicamente quero invadir esse lugar aqui basicamente eu quero invadir esse lugar aqui deixa eu colocar esse cara de 2 de 5 pode ser coloquei a dinamarca para a casinha galera é a instabilidade sem de graça o que beleza vamos galera vamos 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 pegar o restante aqui vamos para cá ok tá esses caras aqui eu posso tirar na verdade eu vou fazer assim pronto ok peraí tirar todos esses caras daqui para parar de comer manpower aqui estou arrebentando meu manpower aqui não tinha visto deve ter passado vocês para lá ok deixa eu fazer um shift consolidente aqui passar dois regimentos desses para cá ah por causa desse forte não fica quieto aí esses caras virem para cá acho que esse bloqueio aqui está funcionando para cá certo não não está bloqueio embaixo tá bom eu já bloqueio embaixo aqui está super bloqueado quanto tempo de sigo eu estou levando aqui 15 dias ok deixa eu bloquear esse lugar aqui perfeito obrigado suécia deixa eu pegar realmente tem que quebrar isso você vem para cá você vem para cá fazer sigo nesse wow ok como é que está esse embate aqui né estou com um navio aqui que não está dos melhores a gente está massacrando a moral desses navios né a gente realmente está massacrando a moral desses navios ele rolou bem agora mas eu também rolei bem então na verdade isso que é pior para eles uau galera nem nem doeu tipo realmente navios massacrados aqui caramba capturei um bolt ok vocês viram para cá poderia ajudar ali mas seriamente agora nem importa ó caramba vocês iam para cá esses caras que estão fazendo essas sigas aqui você pode vir isso aqui também já está feito em cima está sendo feito pode vir para cá que sua siga é mais rápida né e essa siga aqui já está acontecendo e a dinamarca meio que já era sério que você deu uou what the fuck peraí não polônia passa alguma coisa ali pô tá doida rebenta esses caras aqui deixa aqui lá daquele jeito não deixa eu vir fazer essa siga aqui a dinamarca mais do que está se entregando o negócio é que ela tem exército tá então esses caras quando tem exército eles ficam meio não consigo brigar quer saber eu vou pra cá isso aqui não tá sendo bloqueado de cá mesmo só que com vocês eu não consigo bloquear isso aqui ok deixa eu fazer o seguinte você esse cara venha pra cá na verdade vem pra cá vem pra cá e esses 31 navios vem bloqueado já foi ok já caiu polônia segura isso aqui pra mim rapidinho thank you ah ah vou pegar esses caras aqui também você você venha pra cá ah vem pra cá vai pegar esses caras aqui Deus do céu deixa eu libera libera a Suécia da Dinamarca a Suécia já não faz parte da Dinamarca há algum tempo inclusive Joseph Joseph whatever sumiu do conselho foi você eu posso pegar esse cara de Trade Efficiency não seria ruim cara de Reposição Diplomática Moral of Naves também seria maravilhoso eis a questão tem algumas coisas que nós podemos fazer aqui eu tenho grana tenho tenho grana mas eu quero Advisor Diplomático nível 2 eu acho que a resposta é não tá na verdade eu não quero nenhum nível 1 esse cara aqui de Moral of Naves Moral of Naves é totalmente inútil pra mim vou chutar ele isso tá ok eu vou contratar esse cara de menos 2 de National Unrest ok menos 2 de National Unrest vai me ajudar com essas rebeliões ok certo ok perfeito aqueles caras ali o restante vocês aqui perfeito vocês iam pra cá homenagem dele grandes lentes azuis what deixa eu ir né tirar essa zoeira aqui ali é uma zoeira beleza vai lá olha que zoeira ali é uma zoeira completa beleza beleza os caras dos velhos os caras estão fazendo cinja etc etc isso aqui é uma pena porque agora quando eu pegar a grana desse cara grande parte da grana não vai vir pra mim olha só tô perdendo aqui 90 do catos né pra suécia mas tá ok tá de boa agora vamos lá eu quero os lugares de great power basicamente isso aqui vamos lá vamos estudar essa paz aqui galera vamos estudar ela tá essa capital aqui vai custar muito caro tipo muito caro mesmo tá eu quero isso aqui quero isso aqui quero isso aqui isso aqui talvez não isso aqui já não dá né na verdade dá agora aqui eu tô abusando eu tô abusando da sorte mas que eu vi tá com o tratado de paz comigo não tá tá eu posso declarar a guerra aqui em polotski né e resetar a paz com esses caras esse cara aqui tá quase resetando o tratado de paz comigo também né mas poderia deixar capital poderia deixar capital porque isso aqui diminui bem meu meu aí 72 pontos pra 42 então isso aqui vale muito né tipo isso aqui vale muito isso aqui eu tenho que conectar de alguma forma talvez assim seja mais barato acho que não né acho que por aqui é mais barato isso aqui fica conexão isso tá ok é menos um forte pra eles maravilhoso os outros caras eu whatever tipo tipo whatever mesmo eu pegar a grana e fazer você tirar isso aqui e o reparations e tchau poderia fazer essas partes separadas aqui também você também seria mais ou menos a mesma coisa né 55 de grana é eu vou fazer essas coisas separadas aqui né também power and rivalry vai me dar 9 de prestígio nem preciso de prestígio mas tipo ok é vamos fazer essas partes separadas aqui primeiro galera primeira parte separada feita com sucesso segunda parte separada feita com sucesso não pretendo pegar isso aqui ainda não faz diferença pode desistir dos claims aqui isso não é ruim não não precisa desistir das suas alianças isso aqui tá ok tchau beleza e agora eu faço paz separada com a dinamarca tá e a paz pode ser algo nessa linha aqui mesmo não tem problema nenhum posso simplesmente enfraquecer ela agora quero eu pegar isso aqui ou não né se eu esperar mais um mês um cara menos mas daí section colon riazan polotski são problemas eu posso declarar guerra em polotski manter a aliança manter o tratado de paz com ele mas que eu vi etc mas eu acho que não vale a pena sinceramente acho que não vale a pena isso aqui seria sei lá não vale a pena tira seu claim daqui poderia fazer você dar release ali mas realmente não vale a pena e eu acho que é isso né reparations seria interessante straight power e grana acho que não vale a pena transferir trade power porque eu estou pegando muito trade dele aqui vamos pegar todo o dinheiro mesmo todo o dinheiro cancela aquilo ali reparations acho que é isso galera o que vocês acham na verdade eu acho que eu vou encerrar vou encerrar esse episódio vou pensar nesse tratado de paz aqui para o próximo episódio meu nome é o Waka mais um prazer ter vocês comigo aquele abraço e até mais tchau 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 tchau